E aí gente, aqui é o André, e hoje eu vou jogar um jogo chamado Dwarfs, um jogo muito legal, muito divertido, que se parece bastante com o jogo do Air Force, que é um dos jogos preferidos, só que eu nunca vou fazer vídeo dele, eu acho, por causa que ele é... ele não tem gráfico, então, mas isso é outra coisa. Mas enfim, é um jogo muito legal, tem Dwarfs, só por causa disso já é legal, mas enfim, esse jogo eu ganhei do próprio criador do jogo, ele mesmo me deu a cópia do jogo e a DLC, de graça mesmo, por causa do meu nome no Steam, que também é Dwarfs, mas enfim, tá. O jogo tem vários modos, tem campanha, né, que tem uns... tem um tutorial e meio que uns desafios, assim, pra você fazer. Codex, pra você ver os... é... como é que é? Aqui não é o tutorial, aqui é tipo dicas pra você jogar essas coisas. Base Defense, que é como se fosse... é... aquele jogo de defender a base, que você bota as torres e tal. Temos aqui o Arcade, que é o modo normal do jogo, né, pra você jogar, tipo, desde 5 minutos até 1 hora. Skirmish, que temos vários tipos de jogos diferentes e tal, mas vamos jogar uma partida normal. Buzinho normal aqui, e vamos em 15 minutos, pra não ficar muito tempo. Aí. Bem, vocês podem ver começando aqui com um Dwarf minerador e um Dwarf... é... de luta, né. Temos aqui o nosso gigantesco mapa, gigantesco mesmo. Mas, beleza, vamos entrar aqui. Os Dwarfs, eles agem por conta própria, vocês podem ver que o minerador já tá minerando lá e tal. E o jogo é praticamente isso, você deixa eles fazerem as coisas. E você vai meio que influenciando eles, entendeu. Por exemplo, esse Dwarf tá... tá indo pegar esse minério aqui. Quer dizer, ele não foi porque ele é idiota, então eu vou mandar ele vir pra cá. Os Dwarfs são muito burros, são extremamente burros. E o jogo expressa bem isso. Mas, ó, vocês podem ver que eu mandei ele vir pra esquerda, daí ele foi pra esquerda também, mas eu gasto dinheiro com isso. Mas, com... pegando minério, isso também é grandinho. Ele vai descobrir uma caverna agora. Quer dizer, era pra ele ter descoberto, né. Acabou não quebrando. Quer dizer, essas coisas pretas no mapa são cavernas. Como a gente não abriu elas ainda, a gente não sabe o que tem dentro. Pode ter de tudo, pode ter desde ouro e coisas legais, até monstros. Acho que ele vai abrir agora. Vamos ver o que tem nessa caverna. Ouro! Bem, foi bom isso. Porque se a gente não fosse ouro, teria que mandar o meu carinha lutador ir pra lá. Vocês podem ver que eles evoluem de level também. Eles têm... cada Dwarf tem seu nível, seja de batalha, seja de mineração. É bem legal, eles podem ter Dwarfs que mineram bem e tal. E sempre vocês podem ver que vai aparecendo mais Dwarfs mineradores. O que é isso? Ai meu Deus, água, água, água. Tem que fazer um muro. É, o Dwarf não teve muita sorte ali, ele acabou minerando água. E a água floda tudo. Daí eu fiz um muro aqui. Construí um muro. Eu gasto dinheiro construindo um muro pra tampar a água. Se fosse lava, não ia funcionar o muro por causa que a lava, ela quebra o muro. Terei que botar uma TNT, explodir ela, que iria fazer um buraco e a lava iria cair pra baixo. O que eu posso botar no mapa? TNT. Mais um Dwarf tem que ir lá e explodir ela. É, esse negócio de, meio que uma torre que você pode lançar do ar pra você ir pro céu. Se você tá da caverna, é, mas, é, não faz muito sentido lançar o cara pro ar da caverna, porque tem teto, não é mesmo? Não tem problema. Tem também aqui, não, isso aqui é pra pausar o jogo? É, isso aqui pausa o jogo. Isso aqui acelera o jogo, se eu segurar, ó, vai bem rapidinho. Temos um Dwarf que vai abrir na caverna ali. E o que tinha? Não tinha nada. Daí, nessas 15 minutos que eu vou estar jogando o jogo, falta 12, eu vou ter que ir ganhando pontos. Então, vamos ver aqui, vamos fazer um Dwarf, mais um Dwarf de guerra. Provavelmente, ele só vai ficar andando por aí, mas eu vou mandar com uma flechinha, ó. Eles irem pra esquerda. Assim, ele vai poder, eles vão poder rondar lá essa parte que esse carinha tá aqui. Lá vão eles. Dá pra tirar isso? Não. Ahn, vamos fazer mais um Dwarf de patrulha. Vendo seus Dwarfs minerando felizes. E aí, os minérios que tem, temos esses minérios que é o ferro, né? Parece ferro. Temos o ouro, que é bem bom de pegar. Tem alguns minérios diferentes, assim, ó. Tem esse minério aqui, que eu nunca peguei. Tem minério verde. E daí, tem o fim do mapa. Quanto mais longe aqui do centro, deve ter mais bichos. Eu não tenho certeza disso. Mas, o Dwarf, peraí. Cala pra cá, cala pra cá. Ó, eu já tive que mandar o Dwarf ir pra lá, porque senão ele ia cavar muito perto da água. E ele ia acabar fludando as coisas. E outra coisa que também dá pra fazer, é você tampar, isolar totalmente, uma caverna de água ou de lava. Tem que... É, control. Eu construo pedra... Pedra maciça. Vou construir uma aqui, ó. Essa pedra maciça, eu gasto dinheiro construindo, mas o Dwarf nunca vai conseguir quebrar ela. E isso é bom, porque daí não vai acontecer desastres. Ahn... Progando, tudo bem. O jogo é pago. Tem... Dá pra... Você pode comprar ali pela Steam. Se você quiser. Vou deixar o link do site do jogo na descrição. Bem legal o site deles. E... Opa, calma aí. Lava. Lava foi solta. Beleza, um Dwarf... O Dwarf morreu aqui. Ó, eu vou ter que botar... Putz, ferrou, mano. Ferrou, 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 ferrou. Eu tenho que conseguir uns muros aqui. E uma TNT aqui. E vou ter que mandar alguém pra lá. Aqui. Esse carinha. Nossa, que eu sei sem moedas. Vai, vai, vai. Tem que ser rápido. Tem que ativar a TNT rápido. Vai, Dwarf, você consegue. A lava não pode quebrar os muros. Não, vai dar tempo. Só que ele vai morrer. Porque eles são meio burros, sabe? Eles podem a TNT e morrem juntos. Tá. Ih. Ae, um Dwarf entrou numa... Uma caverna com tesouros. É, e temos aqui os... Ixi, um Dwarf foi cavado na lava. Nossa, eles não cavam no lugar certo. Eles são meio... Dwarfos. Dwarfos, pra quem não sabe direito o que que são Dwarfos, são anões. Os Dwarfos, eles são anões que... Pequenos, assim, calma. Eu já peguei 25 minerais. E tem um Dwarf, então... Não perda a água. Dwarf, burro. Peraí, peraí, peraí. Pausa isso aqui. Pausa, pausa. É... Bem, eu vou meio que isolar essa caverna, velho. Se não, não vai dar certo isso. Isolando. Não isolou ainda, pa. É, agora a caravan está isolada. O Dwarf não vai conseguir mais quebrar. Pra fazer isso, jorrar a água, pra tudo quanto é canto. E tem aqui a lava, que vai quebrar o muro. E vai cair no buraco a lava. E assim não vai cair mais lava pra cá. Porque a lava vai estar sempre caindo pra baixo. Vamos ver. O jogo lembra um pouquinho também Minecraft, por causa dos blocos e tal. Aí, ó, tá acontecendo. Pronto. Agora a lava vai ficar caindo no buraco e nem o Dwarf vai se mexicar. Tomara, né? É, vamos construir mais uns Dwarf de defesa, porque daqui a pouco eu tenho certeza que a gente vai entrar numa caverna de bichos. Não, mas eu tenho certeza total. Vai, você vai pra lá. Você vem pra cá. E você vai pra cá. Agora se virem. Ah, é, eu vou... Bom, não abri nenhuma dessas duas ainda. Vamos lá, vamos lá. Vamos ver se eles vão quebrar. Faltam oito minutos pra acabar essa partida. Daí eu vou... Os pontos que eu ganhei, que tá aqui. Podem ver que já tá bem maior a base. Os Dwarfos tão felizes, blá, blá, blá. Ninguém morreu até... Ah, não. Morreram dois Dwarfos já, é verdade. Um morreu explodindo TNT, outro morreu na lava. Acontece, acontece. É, faz parte, faz parte. Aí ele vai quebrar. Hã? Inimigos! Volta Dwarf, burro! Cara, inimigos e tem ovos ali ainda. Ixi, aranhas. Aranhas, aranhas. Eu nunca tinha visto aranhas antes. É, esse pobre Dwarf vai morrer. Eu não tenho o que fazer pra salvá-lo. Você tem que mandar os... Os soldadinhos irem pra cima. Pra cima, pô! Deixa eu mandar ele vir pra cá mesmo. É, vou gastar um dinheirinho com isso, mas eu vou mandar... O Dwarf... Pelo menos eu vou mandar o Dwarf pro lugar certo. Enfrentar as aranhas e bichos. Deixa eu fazer um... Fazer mais Dwarf os guerreiros. Pra eles poderem... Ir lá pra cima. Seguir a minha trajetória. Aqui está a batalha dos Dwarf contra a aranha. Ele não tá indo muito bem. Ele não acerta a aranha. Ah, esse aqui. Nossa, ele realmente não tá conseguindo acertar a aranha, viu? Essa barrinha azul em volta dele é a vida dele. E a da aranha... Essa vermelhinha é a da aranha. Aí. Ah, não! Mais um Dwarf soltou... Inimigos. Volta, 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 volta. Agora eu realmente vou ter que mandar meus carinhas irem pra lá. Vou ter que mandar todo mundo pra cá. Pior que foi uns caras não dá a ver. Uns mineradores ali. Você pode ver como tá grande já. Os Dwarf se mineraram bastante. Oh, não. As aranhas... Ah, não. Achei que elas tinham crescido. Por causa que, de longe, elas mudam os ícones. O que é isso? Onde estão correndo a batalha? Não. Achei que... Achei que tava correndo uma batalha. Ah, mataram um Dwarf. Pobre Dwarf. Mataram um Dwarf ali em cima. Caramba, os Dwarf estão indo... Destruir esses bichos verdes. Hortes. Não sei. Ah, não! Não! Faz um! Isso, Dwarf! Quebra o ovo! Quebra o ovo, cara! Vai, Dwarf! Quebra o ovo! Não, Dwarf! Tem que quebrar o ovo antes que nasça. Boa, Dwarf! Agora volta! Tá, esse Dwarf foi bem útil ali. Eles... Se salve, Dwarf! Vamos lá, Dwarf! Você consegue! É, provavelmente... Ele não... Eu mandei todas as minhas tropas lá pra cima, então poder levar pra baixo vai ser difícil. Bem, o que importa é não chegarem até aqui, ao centro. Eu posso matar quantos Dwarf se eu quiser, entendeu? Eu só não chegar até o centro, então eu tô de boa. Dá uma aceleradinha. Dá uma aceleradinha. Que isso? Não! 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 Não acredito que ele fez isso! O Dwarf acabou a lava! Puta que pariu! Oh, vai... Não! Nossa, ferrou! Como é que eu vou botar TNT bastante ali? Não! Ai, meu Deus! O que eu faço agora? Cadê o retardado que quebrou ali? Ó! Ó que safado! Ele simplesmente quebrou a lava! A lava agora tá indo pra todos os cantos! É que eu não sei o jogo muito bem ainda, gente. Cabei de compartilhar o tutorial, não estou lembrando muito bem das coisas. Acho! Não, Dwarf! Não, não, não! Se jogou na lava! Vou botar uma TNT aqui! Vai, Dwarf! Aqui! Quer apertar a TNT ali? Você vai quebrar essa aqui? Não vai dar certo! Não vai dar certo! Olha as TNTs! Vai, 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 guerreiro! Pobre guerreiro! Vai morrer! Não vai dar certo! Nossa, os bichos... Nossa, ainda tá vindo os bichos aqui! Ah, mas eles vão morrer na lava! Um Dwarf soltou... Soltou mais inimigos aqui! Tá o caos! Nossa, a lava fez uma goia e todos os inimigos estavam vindo desse lado! Nossa, meu Deus do céu! Muro! 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 Não, Dwarf! Não minera o muro! BITARDADO! Não! Não! O que eu faço agora? A lava tá se alastando demais! Ela é infinita, eu acho! Não sei... E se eu quebrar essa... Essa... Essa água? Vai, Dwarf! Quebra a água! Nossa, onde que a chance? Dwarf vai ter que quebrar a água pra se socar com a lava e... E o nosso... Vai, Dwarf! Vai! É, eu não sei se vai dar muito certo Eu acho que não vai não Porque a água vai chegar bem antes Aqui no meu castelo Se salvem Se salvem Que não Ah, acabou Aí está calculando meus pontos Entre seu nome Bem, foi legal Consegui 54 mil pontos Posso ainda ver um pouquinho O que aconteceu, a lava se chocando Aqui, dois árbitros retardados correndo Em desespero Ah, foi legal E esse é o tipo de coisa que acontece realmente no Dark Fortress De a água começar a flodar todas as coisas Não tem mais escapatória Mas veja isso, gente Era um tiquinho aqui Tudo por causa desse cara Esse cara Ele ferrou com a minha partida inteira Não sei se foi esse, se foi esse Não sei Não sei que ele ferrou com tudo E a minha estratégia da água me fez morrer antes E esse cara que vai aparecer nos objetos no meio do mapa Assim De ocorrer no jogo Assim, mas é só ir de enfeite Mas Isso foi a partida de Dwarfs Espero que vocês tenham gostado do jogo Vamos voltar para o menu É um jogo bem legal Acho bem divertido assim Jogar Fazer essas coisas Tem esses outros modos legais Depois dá uma conferida lá no site dos caras Se você tem na conta do Steam Dá uma conferida lá Não está muito caro não o jogo É bem legal de você ter assim Para jogar Para passar tempo e tal É um jogo bem legal Mas É isso, gente Obrigado por assistir o vídeo E Falou